Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Vamos todos, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5. Que boa reunião, verdade? Ver os irmãos reconhecendo-se uns aos outros, não devemos ser tão profissionais, ou como diria, récio, não mostrar emoções. Veja o que diz esse verso. Que terão aparência de piedade, mas negarão sua eficácia. A estes, ou a estes pregadores, a estes representantes religiosos, a estes, evita, terão aparência. Vejam, o mundo é uma aparência. Aparentar algo que não é. As vezes, eu vou pelos aeroportos, vejo esses sacerdotes com suas golas clericais, e como são tratados, possivelmente, passam na minha frente, no avião. Ainda que eles sejam classe doméstica e eu ando em primeira classe, mas como ele tem aquilo no pescoço, então lhe dão preferência. É assim, é que você tem enganado os povos. O tema de hoje é falsa piedade. Falsa piedade. Há pessoas que têm aparência de muito piedosos por sua forma de ser, sua conduta, mas é uma falsa piedade. Sabe por quê? Porque negam a eficácia dessa piedade. Tem que ser piedoso, mas eficazes também. Agora, eu gostaria de ver como ser eficaz. Um exemplo que eu aprendi e vi na amada, que vi que o meu véu, o véu que eu tenho posto, chamado José Luiz, que tem que se submeter a isso para podermos chegar aonde temos que chegar todos nós. Aí mesmo, em segunda carta a Timóteo, verso 20, veja o conselho que Paulo dá. Capítulo 2, verso 20. Mas, numa casa grande, diga, uma casa grande, a igreja de Deus é a maior casa. Sabe por quê? Porque não são as igrejas, é uma só igreja. Cristo morreu pela igreja, não pelas igrejas. Então, é uma só igreja que está dispersa por toda a parte do mundo. Há um grupo aqui, um grupo lá, porque temos que habitar na terra. Então, se manifestou em diferentes lugares, colombianos, porto-riquenhos, cubanos, de todas as classes. E daí, estão as ovelhas espalhadas. Tem que ir buscá-las. E essas ovelhas virão, porque elas sabem ouvir a voz de seu pastor. Não todos serão, mas há umas primícias. E há ovelhas que não ouvirão a voz, porque estão contaminadas. E logo, na segunda colheita, serão transformadas. Mas há uma primeira colheita. O agricultor sempre recolhe os primeiros frutos. E dos mais bonitos, reparte, né? Com sua família, diz, olha, separei esse, porque... Sempre é assim. Então, há uma primeira colheita. Agora, nessa casa grande, que são de abençoados. Não estamos falando agora dos lobos. Estamos falando das ovelhas. Numa casa grande, não somente há utensílios de ouro e prata, senão também de madeira e de barro. Lembra quando Paulo disse, se alguém edificar com ouro, prata e pedras preciosas, feno, palha ou madeira? Ali ele deu materiais com os quais você pode edificar. Se edificas com ouro e prata, então, tu não tens falsa piedade. Agora, esses utensílios que diz, diz, uns são para usos honrosos e outros para usos vis. Abençoados que, às vezes, se prestam para coisas e seguem sendo vaso. E diz, agora é que vem a aplicação. Como limpar-nos disso? Porque isso aí pode se prestar para uma mensagem legalista, onde eu te lastimaria e lastimaria todos. E esse não é o propósito. Diz, assim que, se alguém se limpa destas coisas, quais coisas? Não mencionou aí? Um montão de coisas. As tuas coisas, quais são? Quer me dizer tudo isso? Quer que entre nas intenções do teu coração e descubra quem tu és? Ninguém quer isso. Às vezes, tu tens coisas por dentro e, às vezes, maquinações e coisas que não te agradam. Sou más. E tu vives envergonhado, mas o esconde com aparência? Ui, ninguém sabe o que eu estou passando. Que bom que ninguém me viu, né? Ah, e nem papai vai deixar que te vejam, porque isso são mentiras. Essa não é a tua verdadeira identidade. Essas besteiras e sujeiras, desejos enganosos, que foi posta pelo sistema corrupto pela falsa religião. É a religião que indenifica a nossa mente. Esse aqui é o templo de Deus. E esse templo foi contaminado pela igreja católica, pelos protestantes, por toda essa gente que tem falsa piedade. Danificaram tua vida, te lastimaram. E, então, tu sofres um sem número de coisas. Aí, você é envergonhado, que ninguém te veja. Às vezes, anda até assim, olha. Ai, meu Deus! Mas essa não é a tua identidade. Tu és um anjo belo. Paulo diz que tu és um tesouro em vaso de barro. Vocês são um tesouro. Nós somos anjos preciosos. Não importa o que você tenha sofrido. Quem sabe tenha passado coisas bem vergonhosas. Se visse aquela mulher que tinha seis maridos e aquele que tem não era? Tinha, né? Não era. Que envergonhada ela teria se sentido. Olha, que tipo de mulher eu sou. Primeiro matrimônio não funcionou. É, então, alguém foi o culpado. Mas, quando chegou o segundo, disse, será culpa minha? E o terceiro, então, ela teria dito, ah, eu não sirvo pra nada. No quarto matrimônio, ah, tem alguma coisa errada aqui. E veio o quinto, já perdeu a vergonha. No sexto, já, então, esqueça. Eu sou a escória, a escória da sociedade. E mais, eu me mudei pra longe de meus pais, pra não ver nem meu tio, nem meu pai, nem minha tia. Porque ando com uma vergonha. No entanto, essa ovelhinha tava, olha, ela estava ali, era Jesus de Nazaré. Aquele que vive aqui, agora, neste vaso, que estava naquele tempo lá, estava com uma multidão. E abandonou a multidão. E disse aos discípulos, Pedro, tenho que ir embora daqui. Não te vá? Deixa essa multidão que nós temos. Até o prefeito da cidade tá aí. É, mas tem algo mais importante. Vou pra Samaria. Mas isso é longe. Pedro, vai me dar instruções você agora? Eu tenho que ir a Samaria. Então, lá, ele encontrou uma mulher. A mulher samaritana. Porque era uma abençoada que havia sofrido muito. Ah, você não. Contigo. Não aconteceu, foi nada. Mas, é que papai é assim. Por isso que ele disse, olha, Os ladrões e prostitutas são aqueles que encabeçam. Os que encabeçam a a procissão em direção ao reino. Porque essas são vidas sofridas e são anjos preciosos que estão em vaso de barro. E por estarem em vaso de barro é que tu sofres e passas tudo o que tu passaste. Às vezes, está assim com a família ou teu papai não fala contigo ou tua mãe não quer você ou você passou tanta coisa em tua vida. Olha, e é pelo barro, não é por ti. Tu és um tesouro. Diga, eu sou um tesouro. E hoje vamos tratar com tesouro. Tem que sacar o... Quando as coisas estão bagunçadas, né? Quando a pessoa diz, ó, tem que organizar a casa. Olha, eu acabei de mudar e tem um regueiro lá na minha casa. E a pessoa está, uh, meu Deus. Tem que voltar para arrumar caixa e mala e tudo. Você já se mudou alguma vez? Então você sabe o que eu quero dizer com isso. Ah, e num encontro? Onde coloquei as coisas? Verdade? Que bom, quando você já está organizado e sabe onde estão as coisas, você se sente melhor porque tem tua casa organizada. Pois assim tu tens que organizar teu templo. Acomodar bem as coisas aqui para que os pensamentos, né? Saibam, né? Como, olha, isso aqui de lado, isso não. Agora, esse pensamento é meu. Eu recebo. Esse pacote, o que diz aí? Meu nome. Ah, então esse pacote é meu. Não tem teu nome? Não, não. Então isso não é meu. Como aquele, né? Que trabalha lá na tua casa e te traz um pacote que pega e vê. Não, não. Isso não é para mim, não. Isso é para o vizinho aí. Porque tem pacote que você não tem que estar recebendo, não. Há mensagens que você não tem que estar recebendo. Então, assim que, se alguém se limpa dessas coisas, hum, e quem é que pode se limpar? Ah, não diz fazendo ele em vós? Sim? Ou como para pensar algo de vós mesmos? Como se fosse nossa competência? Será que eu posso me limpar? Se alguém se limpa dessas coisas, será instrumento para a honra, santificado, né? Apartado, né? Útil ao Senhor e disposto para toda boa obra. É, né? Às vezes você tem umas coisinhas por aí. Ah, esqueça também das paixões juvenis. Olha, e depois vem, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração limpo invocam ao Senhor. Bom, então, se alguém se limpar dessas coisas, aí devemos nos limpar de tudo que nos afeta, verdade? Agora, será que nós podemos? É difícil, porque a carne que temos posta se opõe. Diz que estes lutam, a carne se opõe ao espírito. Eu imagino que o espírito também se opõe à carne. Mas, às vezes, a carne tem a habilidade de levar vantagem. Por quê? Por causa de uns exercícios que nós devemos ter que vamos compartilhar alguns deles. Vamos a Filipenses, capítulo 4, verso 8. Eu estou falando aqui, eu não estou pregando, não. Eu estou falando o que eu vivo ou o que eu faço para me defender desse monstro que eu carrego comigo. Porque me puseram um corpinho que não me agrada muito. Tem me molestado muito? Por quê? Porque sim. Como dizem, né, aos nenéns? Porque sim. Como você responde, né, ao teu filho, mamãe, e por quê? Porque sim. E o menino fica aí aborrecido. Como é porque sim? Dá-me uma explicação. Pois não. É porque sim. Não vai, porque eu disse que você não vai. Pois. Isto é um exercício que podemos fazer. Diz. Pelo demais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que tu estás abençoado. Que tudo podes. É em Cristo que te fortalece. É? Já mediu a força. E por aí, uma lista vai, lindíssima. Todo verdadeiro. Todo honesto. Isso não precisa nem procurar. Ser honesto é número um. ser honesto. Todo o justo. Em teus juízos, tu deve ser justo. Todo o puro. Todo o amável. Que bom é ser amável, verdade? Que bom é cobrir e não lastimar ninguém. Há abençoados que parece que tem um caráter tão forte. Verdade? Hein? Por que me respondeu assim? Por que disse dessa forma? Poderia ter feito de outra forma ou poderia ter coberto aqui ou ali para que não se sentisse mal? Todo o amável. Tudo o que é de bom nome. O nome que é sobre todo nome. Verdade? Se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisto o quê? Isso é tudo que podemos fazer. Pensar. Nisto pensai. Porque você não pode se limpar, tu não pode mudar, não pode fazer nada. Mas sim, tu pode pensar. Deve meter aí todo o bem bom em tua cabeça. Procurar a forma de pensar nessas coisas assim. Porque é a única coisa que o Espírito pode levar a cabo em tua vida a confessar. Porque você já não tem força. Eu não tenho. Eu já me conheço. No tempo que eu levo, escolheram o pior exemplo para Jesus Cristo. Verdade que Deus poderia ter escolhido um multiatito melhor. Porque um rapaz desse que estudou em certos colégios, que o papai tem posses, e que o papai teve um ou dois filhos. Não eu. Eu venho de cinco. Cinco são muitos. E tem gente que vem de dez. E mais, né? Outros de sete, de oito, de nove. Os papais não tiveram tempo nem para te dar carinho, porque estavam muito ocupados com os outros. Mas, o que eu vou fazer? Vou recusar? Eu tenho que aceitar. Tenho que procurar a forma de como tratar com essa imagem que me foi dada para representar e cumprir o que foi posto em mim. É um desafio grandíssimo. E tu tens outro desafio. Você foi chamado a ser bom imitador, a cumprir teu ministério, a levar cativo todo pensamento à obediência a Jesus Cristo. E naquilo que te pediram, olha, tu tens um chamado e tu queres cumpri-lo. E, como dizem por aí, de donde tela, com que material? Porque material você não tem para cumpri-lo. Porque tens um corpo que se opõe, se opõe ao que Deus te mandou fazer. E você diz, bom, mas se Deus me mandou fazer algo, por que me deu esse corpo tão mal? Ah, então agora você vai perguntar ao oleiro por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem potestade sobre o barro para dar a ele a forma que quiser? É um chamado, é? Um chamado. E temos que nos enfrentar com isso, com limpa consciência, porque vai lutar contra ti para te acusar. É especialista em acusar. Assim, João chamou em Apocalipse aquele que acusava os irmãos de dia e de noite. que já foi destruído, mas deixou aí os germes postos aí em teu sangue. Que de fato isso é o que vai mudar teu sangue na transformação. Vai mudar sangue novo, porque sangue e carne não herda. Então tem que fazer um câmbio aí nesse sangue da tua vida e colocar aí um oxigênio. Tem que dar alguma coisa. por exemplo, eu tenho esse braço aqui que eu não sinto nada, em todo braço. Então o que é isso? Eu disse, olha, isso em termos científicos, isso foi um derrame cerebral que te deu. E eu disse, derrame cerebral? O que eu tenho derramado em meu cérebro é palavra. Disse, bom, então, porque eu não sinto, honestamente. Esse braço é adormecido totalmente. Às vezes eu bato e nem noto que bati e já está assim faz um tempinho. então ela me disse, bom, então, essa é uma estranha obra que tu estás passando e quem sabe é por aí que a transformação está começando. Porque ela disse, como pode ter o braço morto, como te disse, e tem movimento e faz tudo normalmente e a cabeça diz ao dedo, aperta, agarra e eu faço? Então, coisas que às vezes isso é pensando em voz alta. Então, Paulo diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, em um homem, não em Cristo, porque a Cristo não pode imitá-lo na carne porque você vai terminar sendo um judeu. É em Paulo, veja como dizia, é em mim, esqueça Jesus Cristo, porque aí você pode se meter com judeu. É em mim, este vaso débil que tu vê aqui, onde a debilidade se aperfeiçoa no poder. Tu tens que chegar a uma limpa consciência, a uma aceitação total. se tu não estás contente contigo, estás errando o alvo. E eu sei que muitos de vocês, porque eu não estava contente comigo durante anos, por anos. Contudo, o que eu passei é para odiar-me desde jovenzinho, desde pequeno, tudo que eu vivi. No entanto, esse é o exemplo que eu tenho para poder consolar com a consolação que eu tenho sido consolado. Mas, se você não está fazendo sendas direitas para teus pés, para que o coxo não saia do caminho, que coxo, tu estás. Isso aqui é uma caravana de coxos, um cemitério de coxos. Todos temos cocheiras. De fato, no reino dos céus, só cabem os coxos. Esses são aqueles que ele chama. As ovelhinhas, que sempre estão tropeçando. E a chama de ovelhas. Não há ovelhos, é ovelhas. Homem e mulher. Ele chamou você. Algo lindo que tu tens que ter, abençoado. Por isso, eu aprendi a amar. Olha, eu aprendi a amar no aspecto de que a mim pode me chegar a qualquer um. O brinco aqui com o cabelo assim, com uma coisa enfiada no olho. Pode chegar como chegar e eu sei que esse não é ele. Sabe, tem pessoas que caem pesado, sua forma de vestir e tudo, porque eles estão bravos com eles mesmos e mostram esse poder e se tatuam todo e fazem coisa na cara e tudo, porque levam uma raiva em cima e pintam o cabelo de amarelo aqui e aqui do outro lado. você já viu essa juventude que você vê aí ao teu lado? Isso aí não são eles. Isso são jogos, brincadeiras, mentiras que tu passa, que passam de moda, que tu mudas, porque as modas mudam. O importante és tu como chegares a realizar-te como igreja, como um santo que és, como um anjo belo, como um tesouro que tu és. Veja, quem numa casa grande há muitos utensílios e tu podes ser útil para que sejas instrumento útil ao Senhor, que Deus possa usar essa porcaria quando não és uma porcaria. Tu és um tesouro, mas andas com um vaso de barro que se cai água nele e mancha tudo. É um barro que pode se quebrar a qualquer momento e se te cuida da água aí, alguém tem um copo d'água e joga em cima de você para ver se, ainda que vá com um guarda-chuva, mas aí te jogam de baixo para cima. vamos a Colossenses capítulo 3 capítulo 3 no verso 4 eu penso que é se não ponho 3 não vamos ler do 1, 2, 3 e 4 quando Cristo vossa vida se manifeste que já se manifestou então também vós sereis manifestados com ele em glória fazei morrer pois o terrenal em vós não não vá não vá a festa não beba vinho não dança não não desfrute verdade não fazer morrer o terrenal em vós fornicação impureza paixões desordenadas maus desejos avareza que é idolatria coisas olha avançamos né já li o 3 e o 4 vamos ver o que que diz aí porque morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo vossa vida se manifeste não, não dá-me o verso 2 o 2 esse é o que eu queria ponde a mira nas coisas de cima e não nas da terra as coisas daqui porque se olhar pra cima pode molhar o teu olho né lá em cima não tem nada sempre que tem gente que diz não, isso é no céu lá onde está o homem da barba branca lá não tem nada nas coisas de cima da tua mente aqui em cima ponde olhar a mirada nisso porque bom agora depende se vais por aí né se porás aí é importante que já tenhas pensado em tudo amável tudo que é puro tudo que é honesto tudo que é digno de louvor é a única coisa que podemos fazer igreja tu não pode mudar a ti mesmo isso né já foi experimentado tu não podes entrar também em falsa piedade começar a mentir sobre ti mesmo dizer que tu és o mais perfeito que há porque não és então o que podes ser é tudo honesto ser honesto e reconhecer-te então o poder do evangelho poder de Deus que é o evangelho você não se envergonha do evangelho porque é o único poder que existe e existe quando tu escutas e te pões a pensar em coisas bem lindas enquanto vai se manifestando em ti e que belo é quando alguém te felicita quando te dá um reconhecimento que você saiba se conseguir algo é pela graça de Deus mas eu entendo eu entendo que em tua vida tu passas muitas situações e tu queres melhorar certas áreas né quantos tem coisas pra melhorar pois a única coisa que pode se fazer é pensar nessas coisas essas coisas que tu queres melhorar pensa nelas então depois que pensar nelas passe-as a tua boca e confesse comece a confessar bom vamos confessar vamos confessar vamos estar em pé vamos ficar de pé você vai dizer vai repetir eu recebo que esse é o melhor dia da minha vida vou ter um resto de dia maravilhoso e levo cativo todo pensamento a Cristo as coisas que ele diz de mim neste momento eu me declaro curado dos pés a cabeça toda insuficiência todo nervo todo osso todo desgaste da minha vida eu recebo o que me renova eu chamo as coisas que não são como se já fossem me declaro vitorioso digo que tenho todo amor derramado em meu coração meu irmão para pô-lo em prática para poder amar a meu irmão e não conhecê-lo segundo a cara o conheço e o conheço em seu tesouro isso é o que é o meu irmão um tesouro e não tenho falsa piedade eu sou honesto tenho boa piedade me declaro mais que vencedor graças ao papai é o que eu sou e o que eu sou Obrigado.